Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo eu já trago aqui mais notícias gamer, tá? Então antes de começar, como sempre, já clica aí embaixo no botãozinho vermelho em se inscrever Pra não perder nenhum vídeo, clica aí também no gostei pra ajudar, dar aquela força, repassar os vídeos pra galera e tal e etc E bora pra notícia de hoje Começando com a primeira galera, um bônus que a Sony vai estar dando no Playstation 4 Só que é um bônus assim pra algumas específicas pessoas, não vai ser pra todo mundo Por exemplo, pra mim não vai fazer a diferença, talvez pra muitos também não, mas pra outros já vai fazer a diferença Esse jogo grátis, que é pra quem tem um Playstation VR, que é aquele óculos de realidade virtual Ela vai estar disponibilizando esse bônus agora esse mês aí, pra os assinantes PSN Plus agora no mês de novembro O jogo Utildown Rush of Blood Que, né, ele já é bem focado no VR, sensação de movimentos e tal E é bem da hora, cara, pra quem tem um VR, mano, nunca jogou esse jogo no VR E é um prato cheio até porque é de graça E quem pretende comprar o VR, às vezes compensa baixar pra quando comprar o VR já usar, entendeu? Porque, mano, isso aí é muito da hora Esse jogo pra jogar no VR é incrível E de graça, por que não? Mas é como eu disse, é só pra quem realmente tem o VR ou pretende comprar, entendeu? Outra informação é falando também mais uma vez sobre a Sony Foi divulgado pela Sony sobre o seu ano fiscal, né? Que é o ano fiscal de 2017 Já está no final do ano Todas as empresas de games, no caso produtoras de videogames No caso a Sony, Microsoft e Nintendo Elas sempre divulgam como é que foi o ano pra elas Em termos do videogame deles e tal, etc E a Sony divulgou do Playstation 4 Que foi muito bom, cara Teve um aumento muito grande esse ano Considerável em relação ao ano passado E foi muito da hora Olha só o que foi falado aqui, ó Financeiro para o segundo trimestre fiscal de 2018 Pra começar 2018, no caso A empresa revelou que o setor de games e serviços de rede Teve um aumento de 35,4% nas vendas Fator que foi o principal responsável pelo aumento de 22,1% nas vendas gerais Ainda de acordo com o relatório A receita opcional desse segmento Teve um aumento de 188% Completando os serviços, que é a PSN Plus Mais gente assinando, mais pessoas usando Quanto videogames sendo vendidos E jogos pela PSN em si Pelo que eu me lembro Eu fiz um vídeo também Falando sobre a Microsoft Que disse sobre como é que foi o aumento também Pra Microsoft em relação ao Xbox esse ano E eles tiveram um aumento também Só que a Sony, pelo que eu notei aqui A Sony teve mais crescimento Do que a Microsoft em relação ao Xbox Ou seja, Playstation mais um ano e continua na frente Vendeu mais, mais um ano Até porque o Xbox One está lá embaixo Pra ele passar o PS4 Vai ter que ser tipo assim Um boom muito gigante, entendeu? Algo que seria muito louco pra acontecer Mas enfim, os dois são bons O PS4 teve um aumento pra caramba esse ano O que é interessante a gente saber E assim, mano Isso é bom de saber Mas a gente queria pelo menos um retorno A Sony podia ver assim Tipo, nossa, tá vendendo, tá dando certo Podia fazer igual a Microsoft faz, né? Seguir o que a Microsoft faz, né? Trazer mais benefícios pro console Não que seja ruim, é bom Mas trazer mais coisas Que chamem mais atenção Seria muito legal isso, entendeu? Eu acho que a Sony devia ter essa visão assim também Mas vamos esperar Espero que esse ano 2018 Seja um ano muito bom pra jogos Que tenhamos muitas coisas e etc Eu espero muito pra 2018 Porque esse ano foi bom O ano que vem promete ser melhor ainda pra jogos Por que eu tô falando isso? Porque já estamos em novembro Vai chegar dezembro E acabou o ano, cara Já é 2018 O ano passou muito rápido E eu espero que ano que vem seja muito foda Pra games mais do que foi esse ano, certo? E claro, ano que vem tem muita coisa a esperar Só de exclusivo de Playstation aí Mano, você já fica assim Tá ligado? É foda Mas enfim, galera O que vocês acharam sobre isso? Comenta aqui embaixo Eu vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Gostou? Então clica aí no gostei Se esqueceu de clicar E me segue aí no Instagram Como eu sempre falo Eu uso bastante Tá aí na descrição E é isso Valeu Falou E fui E aí